Não é decisão de outra forma, mas por causa de uma estranheza, que surgam mensagens pessoais, humanos pessoais, pernas de biografia, que é que vamos tratar de um símbolo para o que está acontecendo. A minha parte, confesso aqui, que um carro aluno, que foi coincidado, não é? A desmantelar a organização e o que os filhos seguiam a organização, que podem ser privada, de cargas, populares. Confesso-me, a parte desta portuguesa é o silêncio do Portuguesa. Depois, a segunda questão, é uma opção. Mas, na perspectiva de pessoas do Portuguesa do Direito de Portuguesa, causa uma boa probabilidade que as portuguesas sejam, as portuguesas, praticamente, pessoas brasileiras, e que, às vezes, sejam certos alguns critérios para alguém, que falamos, mas que já está em Portugal, confesso que, caso aqui, em alguma estranheza, vou ter a dificuldade de estudar, também, me consultar, também, alguns critérios, sobre as maneiras variáveis, pois abordem-nos assim, abordem-nos assim, abordem-se assim, em uma indivídua, se é vida, portanto, em uma indivídua que os trabalhavam em uma indivídua do portuguesa, nos seus objetivos, os seus objetivos até agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. e que essa nossa também causou, e às vezes mais uma cenoura de buldeia prática da minha relação. Aí é dos limites, principalmente, a feitação das duas pessoas que começam a fazer de uma festa a luz, e duas 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 vezes menos, que também não vão falar com a outra mesa, se tá, por exemplo, nos últimos interviews, a faculdade. Comigo é o peixe brasileiro, a questão é Portugal, a questão é o que quer esperar, isso também causou alguma coisa. Mas são pequenos, como nós, que vamos, rapidamente, preparar-se. Do ponto de vista do tratamento que fiz... Eu, enfim, desde os pais, que eu fazê-lo, eu fui me atentamente no seu trabalho. Fui comendo aqui uma série de notas. Mas em desde os pais, de facto, sistematizado, de alguma forma... Que até há exaltestado, mas há cada vez que o outro, eu gosto de conseguir, uma vez, que há um ponto de fio, de vez em continuar, antes desse, não é, na sua vida profissional no Brasil, em continuar, de vez em quando este tipo, algumas soluções positivas eu faria. Do ponto de vista, logo, do ponto de partida, do fio, deste trato. Aquilo que me parece, é que... Deve, se calhar, uma missão de junho. Eu percebo que, para quem está realmente ligado a este tema, e que sempre estas questões, ou é como questões pessoais, percebo essa tentação. Mas só com respeito, de um ponto de vista académico, ou de um trabalho de sete-se e ativismo. Ou seja, no próprio tipo, é muito bom. Mas... A gente só tem uma situação, digamos, humana. É, de facto, uma universidade. Agora, depois, de facto, ao longo da tarde, ele percebe-se que este tratado há muito tudo. Tratou esta questão, de uma perspectiva histórica. Comece a ser ruim, envolvido. Está sempre, de todos os temas. Sempre. E, de todos os históricos. Comece a ser feminismo. O que, também, depois, talvez, os que possam ser confirmado, é uma questão real das questões viáveis na atividade deste regime jurídico. E, de tarde, também, tem um trabalho nessa questão histórica. Trata desta questão, de um ponto de vista da ciência política. Da política, do próprio movimento, de rir os pais, sobre as questões, entre as questões da política. Trata desta questão, de um ponto de vista, se quiser, do Fórdico. de um ponto de vista do primeiro, um ponto de vista, um ponto de vista desse primeiro. Trata desta questão, de um ponto de vistaрейista. Há tempestallas que se perdem colações, que mudam-se de um lado de uma lógica e uma profissional. de psicologia, de bíblica, de psicologia, principalmente, depois também há temas como, sobre a matéria de direitos fundamentais, 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 depois, tal só para a proteção social dos meios do homem, que é o futuro, não é? A proteção internacional, não é? A proteção europeia, depois a proteção ao nível, portanto, ao nível sul-americano, o futuro, o lançamento americano, o possível acompanhado dessas situações. Portanto, a primeira prova que eu deixo é a de ter de ficar com a ideia do fato do trabalho que, no meio do meu trabalho, não tivesse utilizado tudo isto de uma forma mais simples, de uma maneira determinante, não sei que esta espécie, com um meio ou um ponto de função ao tempo, mas que depois pudesse decidir um ou dois pontos, não é? O economismo, que realmente dos espíritos, é que se faz assim esquisito, não é? Existem outras situações, quando esta do governo nacional, ou do governo de perspectiva, ou do governo nacional, ele escolheu esses jogos para, de facto, afirmar a lógica e aqueles que dizem que a menor parte deste tipo. Podem ser tratados de uma coisa específica. Por exemplo, a apresentação que fez, que não foi muito conhecida, ou que não existia, que aparece nas páginas 286 e seguidos. Qualquer uma destas dúvidas poderia ser servido para o trabalho deste trabalho. A profunda das questões relacionadas com as instituições de segurança e alteração para fugir dos livros aplicados para cada um destas dúvidas. O que é que nos conto é estudo a respeito do trabalho. Há várias perguntas das matérias relativas. O trabalho de fazê-lo de suas coisas que se prendem com o elemento do conhecimento. E é, sabe, não há uma conta muito correta, como é que o dinheiro de fazer o dinheiro de fora o fundo, que são os seladores e os outros projetos, que são os primeiros projetos como se estabelecem, para provar as que está a unir mais, no modo de vista, Quais regiões que, tradicionalmente, existem a pensar que tem é que dizer o que é que tem de melhor atleta e o que é que se caga em alterar esses filhos. E aqui assim eu sou. Enfim, para poder, desde questões relacionadas, ter os titulares de cargos fluidos, ou de modos de aproximação dos titulares de cargos fluidos, questão fundamental. Só isto seria, e eu queria falar, que as pessoas têm de melhor atleta. Há um modo de designação dos filhos dos titulares de cargos fluidos. Há casos, no ponto de vista, do regime de aplicar que os titulares de cargos fluidos, cargos de cargos fluidos. Do ponto de vista, das imunidades de cargos fluidos, cargos fluidos. Depois, até sempre aqui, houve aqui também aborda aqui um exemplo do ponto de vista de titulares de cargos fluidos. também dos titulares, que é de distância. De modo de atuação dos titulares de cargos fluidos, cargos fluidos. E, por exemplo, há uma ideia de referir entre a descritos de comunidade, do ponto de vista judicial de descritos de comunidade, ou estabilidade de cargos fluidos, que os regimes aplicáveis hoje deveriam separar, mas não sei como que fiquem sem saber quantas são estas questões, o que é que a gente não tem que ser, por exemplo, eu confesso que estou lendo muito hoje, quantas são as conclusões que fiquei, o que é, digamos que não, a encontrar os interessantes, que agora voltou, não é, e o que me refere, que aparece em uma série aqui dentro de algum outro, ou em duas razões de conversar um e outro, que fez esta sistematização e agora voltou, sabe o que o que, agora o pessoal vai olhar elas, elas estão completamente à sua escala, não é? O que, eu queria aqui em mim, porque é das especificidades fundamentais, há uma outra questão, que eu fiz isso, que é a questão da corrupção, eu que confesso, lendo o que vamos lá para lá, fiquei com algumas dúvidas sobre a solução, a solução da corrupção, sabe, se não for o que está, talvez, não bem, da corrupção pública, da corrupção agitiva, da corrupção das mais variadas emflorestóricas, a corrupção em termosriticulares, de olhos, de ouvido, de Jacobs, de面特 bins, dekes A população, a população como nós, a defacidade do costume, que nas grandes aliadas eram históricas, é claro que temos uma história relacionada com o destino, porque eu gostaria que acertávamos aqui, nessa lógica de limitação do que é, no universo que já é próprio. O que é questão do trabalho? O que é questão do trabalho? Para poder ir a acertar o trabalho? O erro é que é que deveria ter servido como foi o modelo lógico, que é a identificação em relação ao mundo, uma determinada situação possível, um alimento, uma de 500 vagas, para poder identificar claramente as medidas preventivas, como o destino, e as medidas reversíveis. E as medidas reversíveis podem ser também problemas nestes problemas. Portanto, em diversas situações que faz, muitas delas são de medidas reversíveis, mas outras são de medidas reversíveis, não é? Relativamente aos graves problemas. E aí, talvez, então, se você se faça a saber, e vamos encontrar razões sobre isso, E, então, as perguntas é assim, de fato, que nos está sobre o que é que era, se nós, não é? Mas eu te opisei, mas eu te opisei, mas não sei se alguém que se fossem portazes, mas não estou com nada, como eu acho que é uma coisa que não me lembrava, mas não tem o nome de tratamento, que eu posso fazer uma coisa que você vai fazer, mas eu vou fazer uma coisa, eu quero que eu não sei, mas ele não sei se eu não sei que eu não sei se eu não, mas eu sou o que você pode fazer, mas eu sei que você tem que fazer, Bom, eu queria só agradecer as suas observações e queria dizer que também acho que foi um trabalho que faltou um pouco mais de limitação também. Porque um avanço de querer escrever sobre vários assuntos realmente me deu a cabeça e talvez o superior não tivesse a oportunidade, mas o corpo não se lembrava. Vamos então ao ponto que a senhora me pede, a senhora doutora, sobre a questão da corrupção da cultura. Como o mestrado é em Ciências Jurídicas e Políticas, e isso me cabia aqui definir um tema que não foi pronunciado por pessoas no início da escola, a questão do direito do mundo. É, pelo início, por exemplo, nós poderíamos dividir aqui a corrupção pública, por exemplo, nós poderíamos dividir em três partes. Nós poderíamos ter falado sobre responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e a responsabilidade do crime. e o que eu faço para explicar. Não havia tempo hábito como a pesquisa na verdade. Eu só tirei aqueles assuntos mais relevantes para apresentar a participação ministrada. Eu confesso que tem material escrito sobre a participação de intimidade, daria um livro uma tese só sobre intimidade. Como tem material escrito sobre a questão da suprapeamento do Estado, daria um livro só sobre o Estado. Como tem material escrito sobre convivência com a produção, também daria uma tese só sobre isso. E, realmente, esse é um pecado que foi um livro que eu conheço. Por conta da amplitude do tema, nós poderíamos ter que lidar na discussão da população. Agora, bem, nós nos dedicamos a falar, em linhas gerais, mais na parte da corrupção pública na área administrativa. Confesso que eu não toquei na parte criminal, porque se tivesse que falar, por exemplo, da corrupção pública na área criminal, seria mais um mestrado em linhas gerais 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 gerais. E, em meio à função da cultura, essa parte do Estado tem de sua demonstração pública. Mas, o meu orelhador do doutorado, do que o Nicolás foi, me ligiu a lenda do diário dessa tese, que disse que seria interessante mostrar a responsabilidade administrativa civil, né? No Brasil, nós temos, né, eu mencionei a responsabilidade administrativa, que é sempre que é administrativa civil e política, que é prevista pela lei de utilidade administrativa. Então, foi mencionado em vários pontos desse trabalho, embora eu tenha feito uma decisão muito grande, e também da lei de utilidade sócio da improbidade administrativa, que tem um sócio da improbidade administrativa. Mas, veja, nós nos lidamos a falar da parte administrativa da improbidade administrativa porque foi a minha principal área de aprovação. Então, a parte do quebra do sistema mínimo, da apuração das dependências de irregularidades praticais pelo prefeito, ou do ministro do vereador, e da ação civil e pública procurada pela comunidade administrativa, que tem com sanções no meio do cargo, suspensão dos direitos políticos, permissão de uma aprovação para algum serviço de autoridade administrativa e contra essas questões. na parte final, eu não esclareço que não tem somente o ponto do destaque civil. Mas, se eu sou de chuva, não deixo muito bem, e eu estou com o ministro de Polícia, que devia-se ter tratado essa partagem de comunidade, de um dia, de um dia, de um dia, de um dia, de um dia. Mas, se eu sou de chuva, não é um dia, de 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 um dia. Então, a maioria, ocorre, se eu sinto Santa Maria, que me considero que a medida tem parte da polícia hill, e oда. E, os pequenos de governo que mestres são invasivos, e ainda CMK, ação do Padre Thirty- bons sub Himself, temでしょう, não tem mas de todos esses problemas. E, em torno, em torno de um dia-muso, tem um dia que são diretamente ligadas nas questões de ferro. Como se isso é? Estética de ferro é muito alto. Está ligado. Agora, os palcos que nos fazem uma defesa de tempo. Só um ponto de relação a gente tem um trabalho de trabalho. Não tem uma oportunidade sobre a questão de responsabilidade. Todos são fundamentais esses aspectos. Aquele que nos fazem uma posição que são dos valores de trabalho de trabalho. Eu acho que é o essencial do mundo, né? Continua. A primeira questão é a democracia. A propulsão pública virou a democracia no seguinte aspecto. Na hora em que nós temos uma... Vamos começar desde a parte da eleição do candidato. Na hora em que o candidato se alia, e isso é um aspecto muito particular do Brasil, na hora em que o candidato vai ser disponível para ser candidato, ele partiu, ele se alia a um público. Isso não pode ser um público de empresários, um público de todos. Eles, então, financiam esse candidato. E esse candidato, então, quando o candidato se elege, ele não vai defender o que é esse do povo público religioso. Que é o princípio democrático, na minha opinião. Existiria que ele, na hora em que ele estivesse lá como representante do povo, ou a qualidade de prefeitor, a qualidade de vereador, ou deputado, ou senador, ele deveria defender o que é esse povo. Mas ele se vê com ele ali, a ter que pagar as dúvidas de um plano. E na hora em que ele está na função administrativa, o que a gente observa? A diferença é o que a gente faz. Ele facilita, ele direciona a uma licitação. Ele direciona o formato administrativo, para que aquelas empresas, daquelas pessoas, que não financiaram, ganhem, e na hora em que eles falam. A gente está na linha de uma situação permissão, e a minha intenção tem de pensar, e a minha opinião é nem que o povo não se vê com a opinião. E a minha opinião de abusos não vai dar. E a minha opinião é que o povo não pode ter a sua importância, pois o povo não pode ter a sua importância. O que é o povo não pode ter a sua importância? A minha opinião é que o povo não pode ter as guesses. Primeiramente, aquela recitação de um trabalho, aquela contratação de funcionários, sem uso, de forma informada, chega ao conhecimento do Ministério Público, através de uma reprodução de efeito pelo direito de direcção do próprio cidadão. Qualquer pessoa do povo pode fazer uma representação do Ministério Público. E o Ministério Público tem dois, ou três, não tem dois, particularmente dois, porque a parte do Ministério Público sempre é instaurada no quebra do Instituto Público. Nesse inquérito do Instituto Público, nós vamos ouvir, desde que não temos como fazer três escutadas, vamos, enfim, fazer um inquérito, no sentido de conseguir provas para inversar com a ação de imunidade da Ministério Público, um inquérito.